Fui carreteiro desse rio grande e gaúcho Transportei progressos e plantei muita esperança Colho saudades na lavoura do passar E hoje carrego uma carga de lembranças Venho de uma terra distante, lá onde o vento soluça E a paisagem se debruça num poema em aquarela Uma cancela, um ranchinho, um olho d'água e o meu pastado com ela E aquele que for um dia visitar o meu lugarejo Por certo terá o desejo de ir ver minha morada Bem na encruzilhada, entre a roça e o potreiro Da casca do pinheiro, o nome dela e mais nada E essa gaitinha singela que fala pelos meus dedos É uma caixa de segredo que chora Comigo E o meu maior inimigo foi cambicho Mas o osso do meu cabrito não quebrou por ser antigo Obrigado Bom, minha gente Muito obrigado Agora eu vou sentar aqui Hoje nós temos boas atrações Do nosso programa Nós estamos em Colombo Daqui a pouco vamos falar Com o homem que é o proprietário de toda essa festa Que é o Natal Nós temos aqui o campeão do laço Daquele que dá a piala em peltranca Da subiar o cedeio da cola Que é o Natal Aliás, o Jesus Tem aqui minha prenda que está do meu lado aqui Fazendo o costado Que é a jurema Que é a prenda que está aqui Está vendo? Deste lado eu tenho um irmão Um amigo De tantas e tantas campeleadas Um grande companheiro O seu João Inglato Depois temos a Fernandinha, seu João Que é a Fernandinha da Gaita Ela que é solista de Gaita E temos também Um dos Maragatos aqui Que nós vamos contar a história Do grupo Os Maragatos também No nosso programa E eu quero uma salva de palmas Para todos eles que estão aqui Seu João Inglato O que é que o senhor tem de bom Para que nós começamos o programa? Boa tarde a todos aqui Que estamos aqui em Colônia São Gabriel Em Colombo Aí no Não sei Artista que eu não sei Dizer o nome Dessa negócio Mas é um NJS Aí é um parque de diversão Para todo mundo aqui E estamos Divertindo esse pessoal E estamos aqui Com a gaitera Solo Fernanda Mendonça Que vai Iniciar com uma boa música Para nós aqui Muito obrigado a todos Vamos aplaudir A Fernandinha Minha gente Oi galera Cheira bonita Que vai Tchau, tchau. 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 Tchau, Natal, você está aqui? Não, não, levanta aqui, Natal, vem me encontrar, vem me encontrar. Bom, que festa linda, não? Maravilha, a festa aqui é nossa aqui. E a gente quer convidar todo o pessoal presente aqui, que estamos junto com nós aqui, no Parque Aquático Eixo Rascaria NJS, convidando a todos aqui, estamos aqui com a Lotche, nosso amigo Ivan Taborda, temos o pessoal presente aqui, que a gente quer muito bem, aí o pessoal nosso aqui, o meu companheiro aqui da banda Madrugada Fandangueira, que veio lá de Santa Catarina para prestigiar nós aqui, o pessoal aí também do grupo Maragatos, tem uma dupla da casa aqui, que também eu quero que vocês estejam conhecendo depois, o Cleves e Nil, uma dupla que toca muito bem, tem os outros meninos presentes aqui, que são tudo amigos da gente, que estão na casa, estamos participando tudo junto aqui, a hora que vocês quiserem chegar, aqui temos churrascaria, restaurante, temos pesca e pague, tem onze piscinas, passeio a cavalo, pedalinho, tudo o que vocês quiserem tem aqui para divertir aqui no lugar, e estamos aqui com o nosso amigo Ivan. E o endereço, o telefone para contar, fazer uma reserva para quem quiser vir para cá, conhecer a natureza, as maravilhas que tem aqui. Aqui nós estamos na rua Miguel Grabowski, número 13, bairro São Gabriel Colombo, o telefone para contato aqui é 3666 2031, quem quiser, é só chegar, é só procurar lá no site, grupo NJS, que vai encontrar tudo o que você quer aqui. Fazemos casamento, aniversário, festa de empresa, 15 anos, o que você precisar, nós temos aqui. É só chegar que tem. Parabéns, vocês estão vendo aqui, enquanto nós estamos com o nosso programa, imagens daqui, dos costelão que é feito aqui, não é? Do trabalho, você vem comer uma costela de fogo do chão, passar um dia feliz com a sua família, aqui, venha para cá. Esqueça aquela loucuragem da cidade e venha para Colombo. Esse lugar é maravilhoso, o telefone está no vídeo, faça uma reserva e venha para cá. Venha aqui que a gente vai encontrar nós por aqui também. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado. Maravilha, só vim que tenha. E todo terceiro domingo do mês nós temos a costela fogo do chão aqui. E essa gauchada reunida aqui, sendo que todos os domingos tem música ao vivo, com a tradicional costela mais conhecida aqui, com uma costela completa. Muito boa, muito boa para a colombo. Tá vendo? Inclusive nós saboremos, ele tá muito bom. Com a salva de palmas, esse galo que mantém essa coisa tão linda aqui. Meu amigo Natal, muito obrigado. Agora fecha aqui no Taborda. Isso, porque agora nós vamos ter o nosso intervalo e voltamos daqui nadinha, nadinha. Esse leque que você vê são as facas do programa Notchê. Essas facas com muita qualidade, cada uma tem uma serventinha. Eu começo aqui mostrando para vocês, esta faca ela é inox, uma faca excelente, para você levar no churrasco. Uma faca bonita, boa, corta muito bem. E se você quiser ela vai com um garfo aqui também, tá bom? Você pode ligar nesse telefone que está no seu vídeo, para essa faca churrasqueira. Chimarrão de qualidade, muito bom. Mas bom mesmo está esse CD aqui. Esse CD aqui é CD original, não é pirateado. É um CD muito bom, cheio de coisa boa. Este é o mais recente CD do Ivan Taborda. Com músicas inéditas, humor, canto e poesia. São dois CDs, são CDs duplos. Aqui tem o bom, vários do Chimarrão, cheio de coisa boa. Tá bom, irmão? E nós temos também esta mateira. Veja esta mateira. Aí você guarda os avios de mate e você leva para qualquer parte com muita tranquilidade. Na hora que você quer tomar o Chimarrão gostoso, você abre o chimarrão, tira tudo prontinho para tomar o Chimarrão. Bom, tudo isso você se informa pelo telefone 041-999-2341-73. E esse mesmo telefone é para você contratar o Ivan Taborda, contratar o programa Loutier para gravação em qualquer parte do Brasil. Ou show com o Ivan Taborda e os rastros do programa Loutier. Você pode contratar por esse telefone. Até a vizinha que está na janela do Ivan, olha lá. Ela sabe do telefone. Ô, vizinha, qual é o telefone para contratar o Ivan Taborda, comprar o CD, o Saber da Mateira, que é muito bom também. A senhora sabe do telefone, vizinha? Oi, você adquiriu o kit do Ivan Taborda, CDs e a gravação, você liga 041-999-2341-73. É isso aí. Muito bem, vizinha. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Ela já ligou, já ligou, já ligou. Então, você já sabe, ligue para nós. Vamos fazer o contato, vamos para a sua cidade, qualquer parte do Brasil, com o programa Loutier e o show do Loutier com os rastros do programa Loutier. Só gente boa, tá bom? Então, liga para nós, para onde? Para aqui, já. Telefone 041-999-2341-73. Ah, bom, é negócio da verdade, porque eu recebi um pagamento hoje. Adiantado. A madrugada, no velho estilo canteiro, churrasco gordo, alabarta, mondongada e carreteiro. Guirrudo com melado, chá de erva e pão caseiro, e meia hora de folga, para descansar o paiteiro. O Jair Bueno, Jair Bueno, é a terceira geração dos Maragatos. Os Maragatos começou com Ivan Taborda e Joel Taborda, que era o meu irmão mais novo, que faleceu depois. Benone Bottega. E nessa trajetória, nós andamos gravando umas 400 músicas, que fazem sucesso até hoje. Baile do Seu Amaranto e tantas outras músicas. E hoje nós temos aqui o representante da terceira geração. Trata-se do Jair Bueno. Tudo bom, Jair? Tudo bem, Silvan? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje no programa Lottier. Para mim é motivo de grande felicidade, né? Hoje levantando esta bandeira que o senhor iniciou, né? Com seu irmão. E passou outras gerações, outros músicos, tantos. Eu também fui músico dos Maragatos. Em 2008 eu adquiri a marca dos Maragatos e estou aí levando. Tenteando pelas vendas que nem me enga o que. Estamos aí nessa trajetória bacana. Hoje com a oportunidade que o senhor nos dá aqui de apresentar o nosso modesto trabalho. Algumas músicas que a gente vai tocar aqui é um resgate da história que o senhor iniciou. E outras que a gente já está deixando escrito também ao longo da carreira dos Maragatos. Então você apresenta os colegas, parceiros, seus parceiros, pelo nome deles aí. Apresentando aqui então do nosso lado direito, este grande gaiteiro, baita parceiro, amigo meu, que inclusive fez parte integrante do grupo em 2008 e gravou o CD em 2008, o último trabalho dos Maragatos, que é o CD Ninguém é de Ninguém. E aí do nosso lado, não era o Gantinho, não era o Alessandro, baixista, mas hoje nós estamos vendo emprestado no violão aqui para ver se ele rasqueia também, bonito, uma vaneira, chota. Então estamos aí. Esses são os companheiros que me acompanham aí ao longo dessa caminhada aí. Então vamos demonstrar, rapaziada, para alegrar esse pessoal que está assistindo aqui. Então vamos começar com uma história bem recente. Oi, Departia, não baixa, senhor. Música 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 Salva de palmas Beleza Bano, minha vida e vocês sabem que eu tô tendo problema de visão, tô enxergando um pouco Cheguei de noite aqui, senhor De noite Mapeei na rodoviária pra me achar um lugar pra me... Mas daí eu fui aparpando, tinha uma cerca Fui aparcando na cerca Foi indo, fui pegando Digo, você tem cerca, deve ter caldo Aí de repente Uma parede Aí eu fui aparcando aquela parede Fui aparcando a parede De repente encontrei uma porta Quando encontrei a porta eu bati Bati, gritou um gurizinho lá dentro Quem é que tá aí fora? Digo, menino O teu pai tá aí Ele disse, não Quando a mamãe chegou O papai saiu Que barbaridade Então a tua mãe tá aí? Não Quando eu cheguei a mamãe saiu E como vocês não moram Tudo junto nessa casa Aí o Piazinho disse, não Aqui é a privada Pra seguir Nós temos o seu programa Tá bom Isso aconteceu comigo Eu estou vendo Vamos trazer mais uma marca Com os baragatas Isso Muita música Vamos tocar mais uma Agora Embelezar o nosso programa Que tá bonito A barbaridade Bonito Barbaridade Um grande abraço A toda a equipe Da Central TV Central TV Canal 25 Da NET No mundo Abraão Se o Ivan me permite Vou mandar um abraço Pra toda a família Doeno A família Silva Lá de Cascavel Que nos assiste Também nesse momento Também o pessoal De Foz do Iguaçu Todos os parentes A família Jacumino Aquele abraço Que também vai estar ligadinho No programa Assistindo E curtindo O Ivan da Borda Dos baragatas Marquinho Vamos fazer uma homenagem Pra esse grande homem Que foi o fundador Dos baragatas Vamos fazer uma homenagem Cantando o choque Do papaga Vamos pro papaga Quando eu vi uma tira e vinha E ela estava me contando Quando eu vi uma tira e vinha E ela estava me contando Papaga e unha baitaca Diz que estão se namorando Papaga e unha baitaca Diz que estão se namorando Papaga e unha baitaca Diz que vão se casar Papaga e unha baitaca Diz que vão se casar O goceiro ficou triste Vão comer se humilhará O goceiro ficou triste Vão comer se humilhará Ela casa com baitaca Porque não tem coração Ela casa com baitaca Porque não tem coração Ela é bicho da minha E vai comer toda a plantação Ela é bicho da minha E vai comer a plantação Cada vento da baissaca Vai terminar em velório O cadê o meu quero, quero, quero Vou ser juiz desse casório O cadê o meu quero, quero Vou ser juiz desse casório Obrigado pelos aplausos Muito obrigado aos maragatos Participando do nosso programa Parabéns a vocês Parabéns a vocês Muito obrigado Mesmo de coração Porque vocês estão Aosquentando uma bandeira Que eu ergui Quando eu tinha 18 anos de idade Muito obrigado É a terceira geração dos maragatos E a terceira geração dos maragatos Se preparando para fazer disco E sucesso Que eu tenho certeza Está vendo Eu vou levantar agora Porque não sou padre Não sou pastor Mas vou falar com Jesus Vamos aplaudir Jesus Ele está aqui Este é o grande Jesus Que faz essa costela Mostra a costela aí Francisco Mostra a costela que o Jesus fez aí É de cachorro goteirar no canto da boca Cachorinhos sentam nos garrãozinhos Ficam olhando E goteirando no canto da boca Tudo bom? Bem, bem Graças a Deus É um prazer Estar junto com você Eu não vou dizer que eu escuto desde pequenininho Porque o menino ainda continua Não tive o dom de crescer Mas estamos aqui em uma parceria Com o Parque Aquático do NJS Já há mais de dois anos Fazendo essa costela fogo de chão Não só a costela fogo de chão Mas todo final de semana Tem uma atração diferente A costela completa Que é famosa no Brasil inteiro E 15 quilômetros do centro de Curitiba É o paraíso ao alcance de todos E ninguém imagina que é um lugar tão bonito Para passar o dia com a família E diversão Costela fogo de chão Como é que é? Cachorro goteirar no canto da boca Cachorro goteirar no canto da boca Não, mas Jesus Tem o seguinte Quem quiser ligar O telefone, Francisco Bota aí no vídeo Bota aí porque É um lugar para vir passar um dia Muito feliz aqui E é grande aqui Grande, grande, grande Tem muito espaço Quantas piscinas tem? 11 11 piscinas 11 piscinas Não é por falta de piscina Que nós não vamos tomar banho Pode andar a cavalo Ah, tem passeio a cavalo Passeio a cavalo Tem o que mais? Pedalinho Pedalinho Churrasco Churrasco Bom chimarrão Que maravilha Mas tá bom Venha para cá Passar um dia muito feliz Você que vive atucanado Aí na cidade A semana inteira O lugar aqui é Colombo O local é São Gabriel E o nome é dado Parque Aquático NJS Também temos churrascaria Tem churrascaria Isso Funciona diariamente? Diariamente Mas tá bom Muito obrigado Jesus Grande abraço Bom Agora nós temos Conversar Nós temos aqui Eu tenho você Tá aqui Tirar o banco Eu não vou me derrubar Vou querer me dar um tombe Não acho um jeito Bom E a gente O Germano Onde é que está Germano? Uma salve Uma salve de palma Germano Bom Germano Vocês têm um grupo Que tem o nome Um nome muito sugestivo É Madrugada Fandangueira Isso Madrugada Fandangueira É um prazer estar com o senhor Aqui Seu Ivan Taboyle Muito obrigado Eu quero agradecer ao Natalino Pelo convite Por convidar nós Para estar aqui Nessa festa maravilhosa Aqui do Parque Aquático E quero Mandar um abraço Lá para a minha terra Água Doce Que eu sou de Santa Catarina Lá para a Água Doce Hercilópolis Água Doce Conheço Já toquei lá Já fiz show Na Água Doce Lá Tem uma Uma usina De papel Fábrica de papel Isso Lá na Água Doce Estrelose Água Doce É Nós estamos lá Dessa terra Buenacha De Santa Catarina E nós temos esse grupo Lá da Da minha piazada Lá São meus filhos E tem mais alguns Componentes do grupo E gravemos um CD Então Temos aqui o CDzinho Quem quiser adquirir Nós temos aí Tá bem Vamos mostrar Vocês tem pra venda Aqui ó É É Madrugada Fandangueira Se tu quer Uma madrugada Daquelas de fandango Isso Depois da madrugada O caboclo começa a dormir No cogote Da prenda Né Enfia O focinho Na gadeia Não vê clarear o dia É Nem isso Germano Uma salve de palmas Pro Germano E agora Agora vou trazer Uma atração Muito especial Nós vamos ter Vamos ter Os nossos comerciais Essa da nossa coleção Uma faca Excelente Pra você Cortar carne Pra você Usar ela Na cinta Na hora do trabalho É Veja Um inox Material de primeira qualidade Faca Corta muito bem E tem uma boa Serventia Pra você Churrasquear Tá bom Essa aqui É a cabo de osso Esse aqui Campanha Chote da batida Tome cuidado Pra me ir lá Na marcação Porque uma vez Você bate com o pé E a outra vez Você bate com a mão Porque uma vez Você bate com o pé E a outra vez Você bate com a mão Estamos dançando Chote da batida Tome cuidado Tome cuidado Pra me ir lá Na marcação Estamos dançando Chote da batida Tome cuidado Pra me ir lá Na marcação Porque uma vez Você bate com o pé E a outra vez Você bate com a mão Porque uma vez Você bate com o pé E a outra vez Você bate com a mão É coisa linda Esse chote da batida Esse chote da batida Tome cuidado Pra me ir lá Na marcação É coisa linda Esse chote da batida Tome cuidado Pra me ir lá Na marcação Porque uma vez Porque uma vez Você bate com o pé E a outra vez Você bate com a mão Porque uma vez Você bate com o pé E a outra vez Você bate com a mão Vai terminar O chote da batida Tome cuidado Pra me ir lá Na marcação Vai terminar Vai terminar O chote da batida Tome cuidado Pra me ir lá Na marcação Porque uma vez Você bate com o pé E a outra vez Você bate com a mão Porque uma vez Você bate com o pé E a outra vez Dá com a cabeça No chão Fui carreteiro Desci Rio Grande Gaúcho Transportei progressos E plantei Muitas esperanças Colhi saudades Na lavoura Do passado E hoje Carrego Uma carga De lembrança Mas como é lindo O amanhã Seu pampa Eu guardo ainda Recuerdos Verdadeiros Põe a paciência Caminhante Da querência Vive distância Ao passar De um boi Anheio Minha carreta Andarega Meio tempo E desmanchou Minha boi Da fraqueira Meio tempo E carregou Quantas saudades Quantas saudades Carreta velha Herança Do meu amor E desmanchou Que saudades Não volta mais O tempo Já te faz Com o piquete Na saudade Encerro Recordações Nas carreteadas Pelas estradas Do pão E desmanchou Toma um café De chaleiro E tem uma rosa Carreteiro Na costa Da restriga Onde a tardinha Se acana Vem Vem a campona E o recalhe De carreta Um par de canga E um sobel De qualidade O pagão De atira a trama E a panela Casco renta Hoje ornamenta O museu De uma saudade Velha Carreta Andarenga Veio o tempo E desmanchou Minha boiada Franqueira Veio o tempo E carregou Quantas saudades Quantas saudades Carreta velha Herança Do meu amor Ao pé do fogo Madrugando Um chimarrão É quando eu penso Quem eu era E quem eu sou Uma carreta Vazia De esperança Foi somente O que o destino Me deixou Onde eu rodava Com a minha carreta Velha Piscando os campos Do meu querido Recão Corrego fundo Na estrada Carregueira Carregueira Não há mais nada É só ronco De caminhão Minha carreta Carregueira Veio o tempo E carregou Minha boiada Franqueira Veio o tempo E carregou Quantas saudades Quantas saudades Quantas saudades Carregueira Carregueira E carregueira Aí Inholau chegou lá, a mulher do fazendeiro, era um florão de tropa, linda a barbaridade. Aí Inholau chegou lá, disse, eu vim para benzer o gado e olhou para a mulher e congelou. Congelou. Aí ele disse, mas não adianta eu benzer o gado porque a sua mulher é uma mulher muito bonita. E essa mulher é muito invejada, todo mundo inveja a sua mulher. Fazendeiro, velho, estufou o peito, comigo é assim, é bom e gordo, dinheiro no bolso e mulher bonita. Diz, olha, eu quero dizer para o senhor que eu tenho que benzer a sua mulher. Aí o fazendeiro, velho, já ficou meio desconfiado, disse, pá, e como é que é? Eu tenho que sexta-feira agora ficar eu e a sua mulher lá dentro dos quartos, fechada. E daí eu vou benzer ela para tirar todo esse feitiço que está. A Inholau perdendo muito boi, então está bom. Mas no dia enfiou um 44 na Fivel, uma Goiá, quem veio para a porta do quarto. E ele começou a benzer. Então ele dizia assim, passo a mão na cabecinha para salvar todas as ovelhinhas. Passo a mão no pescoço para salvar o boi osco. Passo a mão na barriga para salvar todas as aves, todas as éguas turdilhas, parece que era, se não me engano. E passo a mão na virilha para salvar as lovilhas. Aí ele gritou de lá, Inholau, a vaca preta e o zibu, deixa que morro. Agora vamos prosseguir com a dupla aqui. O nome da dupla é... Nil e Clevinho. Vocês são daqui mesmo, Nil? Isso, daqui mesmo. Daqui de Colômbia. E o vinho aqui é bom? É, sempre bom, muito bom. Muita vinho da Colônia. Muito bom, aqui é coisa boa. E aquilo dá força para a cantiga? Ah, sempre dá. Sempre dá? Fiz isso, sempre bom. Então quero ver vocês cantando na força do vinho de Colômbio. Vamos aplaudir eles, vamos? Aê! É que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinho, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Verás madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começo a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, portando estradão, saio a galopar. E vou escutando, o gado vedando, sabia cantando, chefe de bar. O nosso senhor, meu sertão querido, fico arrependido por ter te deixado. Esta nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu fico com pena, vendo essa morena, não sabe o sistema que eu fui criado. Estou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa, no campo e no mato, no maço regalando, que corta as campinas. Ao domingo eu ia, a sear de canoa, as lindas ragoas de águas cristalinas. Que doce lembrança, daquelas festas, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vi por dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também sim, estou contrariado. Mas não derrotado, eu sou bem guiado, pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já telegrafei, e já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada, estarei de partida, pra terra querida que me viu nascendo. Já ouço sonhando, o gado cantando, o iom buqueando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a réuva molhada, bebe anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Vamos nos aplaudir, vocês estão. Parabéns, muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. Bom, minha gente, está chegando o recadinho que chegou aí agora, dona Jure. Pode ler com o seguro, pode ler. Com muita humildade, bom coração, conto com ele, do Arthur, e de todos. E tem também a Maria, Maria Natália, também, Deus do céu, parabéns também, e felicidade por estar aí, estar assistindo o Central TV, o canal Brasil, pela NET, todos os domingos, domingos, dia, a uma, ela está amigadinha. E, bom, vamos agradecer a Natália, o Natália, um abraço para você, quero mandar um abraço também ao Assis, chegou a se emocionar pela homenagem que nós recebemos pelo nosso trabalho lá em, na cidade de Pós-Iguaçu, com a presença de mais de 600 pessoas no clube, aonde foi feito o churrasco, a festa, que foi até na madrugada. Muito obrigado, Assis, um grande abraço para você. Vamos, obrigado a ter você como amigo. Quando prosseguimos o nosso programa, e agora, os aplausos, é para os maragatos que estão lá no canto. Obrigado, Sr. Ivan, mais uma vez agradecemos a oportunidade, com a sua permissão, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Com o proprietário do Parque NJS, nosso carinho, muito obrigado pelo convite, para estar nesse dia de hoje aqui, saborando essa deliciosa pastela. Jesus, muito obrigado pelo carinho, pelo convite também. Você também, Chico, muito obrigado também pela produção. O fim de todo o programa do Anoteio, todas as pessoas envolvidas nesse grande, bonito e cultural projeto que o Sr. Ivan carrega, mundo afora, itinerante por esse país afora. E nós vamos mostrar agora uma música, o nosso último trabalho, que foi gravado em 2008, e teve tanta venda que nem para trazer o CD hoje aqui não deu certo. Mas na próxima, vai ter aí, vai dar certo, nós vamos colocar aí no NJS para vender aí o CD dos Maragatos. Bebendo com a mulherada é o sucesso que chega aí o Marquinho, desse jeito assim. Chegou uma segunda e não tem nada pra fazer, a dor de cabeça me fazendo enlouquecer. A mulher já grita e chacara vagabundo, sai todo fim de semana e nada de aparecer. Chegou uma segunda e não tem nada pra fazer, a dor de cabeça me fazendo enlouquecer. A mulher já grita e chacara vagabundo, sai todo fim de semana e nada de aparecer. Ela viu as malas e saiu de madrugada, vou levando tudo e me deixando quase nada. Agora a diferença que eu vou cair na folia, faz um tempo que eu não podia ver nunca me virar. Eu vou beber de novo, eu vou beber agora, bebendo eu vou levando, qualquer dia, qualquer hora. Eu vou beber de novo, eu vou beber agora, bebendo eu vou levando, qualquer dia, qualquer hora. Chegou uma segunda e não tem nada pra fazer, a dor de cabeça me fazendo enlouquecer. A mulher já grita e chacara vagabundo, sai todo fim de semana e nada de aparecer. Chegou uma segunda e não tem nada pra fazer, a dor de cabeça me fazendo enlouquecer. A mulher já grita e chacara vagabundo, sai todo fim de semana e nada de aparecer. Ela fez as malas e saiu de madrugada, vou levando tudo e me deixando quase nada. Agora a diferença que eu vou cair na folia, fazendo o que eu não podia ver nunca me virar. Eu vou beber de novo, eu vou beber agora, bebendo eu vou levando, qualquer dia, qualquer hora. Eu vou beber de novo, eu vou beber agora, bebendo eu vou levando, qualquer dia, qualquer hora. A mulher já grita e chacara vagabundo, sai todo fim de semana e nada. Agora a diferença que eu vou cair na folia, fazendo o que eu não podia ver nunca me virar. Eu vou beber de novo, eu vou beber agora, bebendo eu vou levando, qualquer dia, qualquer hora. Eu vou beber de novo, eu vou beber agora, bebendo eu vou levando, qualquer dia, qualquer hora. Olha os aplausos. Bom, eu vou levantar de novo. Eu queria chamar uma pessoa que eu encontrei aqui hoje. Um amigo que trabalhou comigo quando ele tinha 17 anos. Isso faz tempo. No tempo que o diabo era putrinho ainda. Faz um jeito, né? Mas eu encontrei ele aqui, ainda jovem e talentoso, trabalhando na TV, aqui na televisão. O que é o nome da televisão? Rede Massa da televisão. Serginho, vem cá. Vem cá, Sérgio. O Sérgio, eu só tinha um vidro que nós, lembra? Lembra, lembro, lembro. Tinha um vidro que nós separávamos, né? Era um aquário. Eu sei do lado de lá e eu daqui, vamos lembrar um pouquinho daquele tempo, né? Vamos, vamos falar. Você, como operador. De áudio, de áudio. Grande operador, de áudio. De áudio, grande operador, como plasta. É. Eu não era operador, eu ensino um gel. Então, você torcia as oreiras do porto lá de lá e eu... Abrir o microfone pra você falar. Meus amigos, olha a hora certinha, justinha, que nem boca de bota. Tá na hora, levanta vagabundo. Passarinho, não deve nada pra ninguém, já tá voando, né? Aí ele largava lá, passarinho cantando. O que era mais que tinha? Cachorro, machinho. Cachorro, sino, corneta. Sincero. Era um barulho. Era um barulho. Tiro. Tiro. Bala. Doze. Pra trazer se encontrar aqui. Bom, pra mim é uma honra trabalhar com você. Eu tinha 17 anos, eu fui em Sonoplast. Pra quem não sabe, hoje as rádios, tudo... O locutor hoje, ele opera, ele fala, né? Mas naquela época, na rádio em Cascavel, Rádio Cidade, tive a honra, com 17 anos, fazer parte da sua história. E hoje, encontrando você aqui com esse programa de tradição de muitos anos, eu também faço parte da comunicação, graças a Deus, aprendendo com um professor como você. De nada. Tá bom? Estou muito feliz. Já nasceu bom. Que bom. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a você. E prazer em encontrar você e nós vamos se encontrar por aí. Se Deus quiser. Parabéns. Regílio. Um abraço. Uma salva de palmas. Mas agora o intervalo e se prepare aí pra nós aparecer todo mundo na televisão para o Brasil. O que é que você achou? Maravilhoso. Sim. Tá bom? Tá. Esse aqui é o novo CD do Involta Borba. Sabe como é que adquire esse CD? Qual? Esse CD tem uma porção de coisa. Ele não é pirata, viu? É o original e você só adquire diretamente com o Ivan Tabora, com a Jurema, ou então com o Vavá, com quem atender o telefone, que você vai ligar e o Vavá vai dizer o telefone. O telefone é 041-999-2341-73. De novo, de novo, que eu tomei o suco, tá? Vamos lá. 041-2341-73. Aí, tá dado o telefone, você vai adquirir e nós mandamos para qualquer parte do Brasil, hã? Sim. Telefona, pra quem tem que telefonar? Pra nós. Pra nós. O original. Esse aqui é o disco original. Não é pirata, é coisa boa, direto da fonte para o consumidor. Gostou? Gostei. Tá bom? Então tá. Esse aqui eu ia dar pra dona Jurema, mas não vou mais, que a gente dá pra ela, pega e vende. Esse eu vou ter dado presente pra você. Obrigado. Guarde, viu? Guarde, guarde por você. Você ouvir as músicas do Ivan Tabora, que nem você que vai ligar agora, vai ligar e vai receber em qualquer parte do Brasil. No telefone, 041-999-2341-73. Farma pra nós aqui, né? Vai ter gravado o que ele espera. Ela me falou sorrindo, ouço o cor que não apeia. Essa faca aqui é a faca coqueiro, com a marca aqui do programa Lote, com os 40 anos do programa está aqui, porque essa faca faz mais de 100 anos que ela existe no Rio Grande do Sul, que é a coqueiro da Itália. Uma faca muito boa pra qualquer vida de campo, pra qualquer tipo de trabalho que você necessite é uma grande faca, essa aqui, uma grande faca coqueiro, cabo de madeira, madeira de lei, cabo bom, excelente, pra você segurar e cortar. Agora, minha gente, vamos prosseguir o nosso programa com a música bonita, desta prenda que é bonita também que toca uma barbaridade, faz tanto sucesso, participa de festivais, tem ganhado os prêmios, como tem ganhado os aplausos da plateia, aonde se apresenta. Fernandinha, você está com quanto tempo de gaita, de gaita? Agora vai fazer 5 anos. 5 anos? Só 5 anos? E você toca tudo isso? O seu João, quantos anos de pandeiro, seu João? 70 anos de pandeiro, meu Deus. Não conseguiu alcançar ela? Não conseguiu alcançar ela. É difícil. Ela é a palma do grupo, né? Tá bom. E o seu João, não vai esquecendo de acompanhar a Fernandinha, porque ele é fã, né, da Fernandinha, da música dela, do talento da suzinha, que nós vamos aplaudir agora, aqui no Allotep. Vamos bater palmas pra Fernandinha agora. Fazer um shot do Albino Manique e Saruman. Espera aí. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.